aaaah, velho, chefe, ah, então tá bom, hoje já me dividi em 15 aqui em São Paulo, mas no fim de semana eu me dividi em 20 eu quero fazer a análise do Modo GP, não tive tempo, não parei, então nada melhor que fazer ela on-board claro que pode acontecer de esquecer alguns nomes ou confundi-los, mas o importante é sair a análise, né e sem cortes, que agora o pessoal quer sem cortes, eles querem filme raiz sem edição, quer saber como você é sem auxílio de produção, então é o seguinte vamos lá eu não consegui ver os classificatórios eu fui viajar depois eu voltei já no Sabadão, na casamento do Lucas e aí eu tentei jogar naquele módulo lá que você consegue ver o aplicativo é um aplicativo que você consegue ver as corridas, esse radar já tomou uma multa as corridas é ele tem um BT1 esportes, não sei o que, channel que você consegue assistir eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser baixar no seu celular é style meu, só que o 3G tem que estar da hora, se tiver no Wi-Fi já era você assiste a corrida inteira não precisa ter Sport TV e ainda você assiste narração gringa ainda que é bem luxo você vai ver os caras falando de pilotagem e tal é da hora, vale a pena eu até gosto de assistir mais por eles do que pela própria TV porque eles falam coisas muito interessantes assim, tipo alguns insights que até o Fausto também manda bem sabe, umas informações da hora eles falam várias então é o seguinte velhos, vamos aqui vem, 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 vem cá eu vi que a corrida do Moto3 que eu fiquei um pouco ruim no sábado eu acordei tarde e domingo eu vi que o Martin levou a corrida que ele já não é a primeira e é bom porque eu estou vendo aí que ele se encaminha para o título uma vez que subiu uns caras bons também eu já falei que o Mir vai dar pau no Alex Marques na Moto2 então assiste aí que até o fim do ano você vai ver então ele está mais ou menos que sozinho ali claro que tem uns caras bons mas Fenat subiu, Mir subiu teve outros caras que subiram então ficou ele ali e tinha um outro um maluco americano que agora fugiu o nome eu não lembro se ele é americano ou austríaco que ele começou bem ano passado também depois ele se enterrou e esse ano também não está indo bem mas enfim por que eu estou falando tudo isso aqui? porque o Martin ele era um cara de pole já desde o início ele sempre fazia umas pole louca ele gostava do classificatório mas na corrida algumas sim mas outras não então era meio instável só que esse ano o cara está pole e corrida entendeu? então o cara pegou gosto de ganhar então eu acredito que esse ano o título vai na mão dele não vejo muito combatente ali não apesar da moto 3 ser aquela confusão e luxo uns pegarim mal mas eu acho que o título está para ele é só ele manter o foco que ele está que vai que vai não estou falando que não vai ter treta porque você tem um aerocaneta lá você tem uns caras bons entendeu? o próprio aerocaneta acho que se estabilizar na cabeça dá trabalho o moleque é bom mas enfim a moto 3 o Martin está ali e está dominando ele já dominava os classificatórios agora começou a dominar a corrida também então luxo o que eu falo dominava não é nem desse ano já do ano passado ele metia umas pontas nas qualifies mas enfim moto 2 moto 2 a gente tem um Pecobanhaia Francesco que já também no ano passado começou a dar um destaque legal na equipe do Valério Rossio e e aqui eu não enxergo agora foi você está ligado né irmão e teve também o Xavi Vierge está nervoso deu uma morrida essa agora na corrida ele deu uma cansada o Vierge está nervoso Miguel Oliveira não precisa nem falar eu acho que é Dari Binder que está andando com ele cara fez uns traçados diferentes o cara estava rápido deu roupa caramba também mas estava rápido velho deu umas treta boas ele também incomodou de início o Chirot teria que fazer uma corrida sensacional mas tomou uma raíça que deve ter machucado ali o braço você vê o Tom Basso que ele levou essa senhora e Alex Max que eu acredito que é favorito esse ano por título mas agora também não sei estou achando que o Banhaia está bem e tinha um outro maluco também o Baldassare que começou legal essa mais ou menos vai estar lá mas também outro cara que se encaixar legal vai e vem também o Pazzini também está e caraca o fone caralho italiano tem que conversar com a mão se me amarrar a mão desculpa o palavrão ele enaltece aqui nesse caso como adjetivo adjetência veicular o o Pazzini também está forte eu acho que ele deu uma cansada também nessa mas meu Pazzini também é outro que está lunático então o Moto2 está legal está bacana mas eu acredito cara que o Banhaia é Banhaia Alex Marx Miguel Oliveira e Baldassare se estabilizar legal pode ser uns caras bons para disputar isso aí Banhaia Alex Marx e Miguel Oliveira certeza tanto é que você viu no final se tivesse mais duas voltas mais uma eu acho que o Miguel Oliveira passava Alex Marx o que aconteceu na corrida não sei se você viu o Banhaia encheu o saco dele a corrida inteira no começo estava longe só que assim placa de tempo também incomoda o cara está 0.3 o cara está 0.2 o cara agora se aumentou o meio nossa o cara tirou o meio então é loucura total e o cara veio e teve uma hora que ele apresentava a moto aquelas ultrapassagens de apresentar a moto e depois você toma mesmo assim incomoda porque o cara está aqui entendeu então é um negócio muito louco tanto é que nessa depois que ele abriu que ele estava mais rápido foi embora foi embora tchau e foi e aí o Marx ficou naquela e começou a morrer tá ligado e o Oliveira começou a vir então meu mais uma duas voltas ali eu acho que ele engolia o Alex Max tá ligado mas aí ficou assim Banhaia Banhas Alex Max e Miguel Oliveira o pódio e o Banhaia já está com o contratinho para a MotoGP só não lembro a equipe agora mas já está com o contratinho então irado enfim isso foi a Moto2 Eric também foi bem está subindo está degrau para o degrau eu ouvi que agora eu ouvi eu atualizei a informação que eu não tinha que o contrato dele são de dois anos então isso é bom porque esse ano aí vai gastar para acertar se estivesse com o Alex com certeza ele estava fazendo aquele top 15 sabe de repente metendo uns top 10 aí mas chassi novo parece que os caras também não estão dando aquela ajuda nervosa isso eu estou ouvindo de informação que eu escutei na TV mas cara o bom é que ele tem dois anos então ele está evoluindo a cada corrida aí está subindo eu acredito eu não sei posso falar besteira aqui mas eu acho que o Granado poderia ser tipo um caso igual o Jack Miller tá ligado de repente se ele fosse para as miletas era capaz de se destacar melhor tá ligado porque você vê ele pegou a mão então sei lá não sei é tudo hipóteses é difícil você analisar porque eu também tenho tem outro cara que pode me analisar também é complicado mas só quem está ali na hora que fecha a viseira que sabe como é a gente eu sou piloto eu tenho uma opinião mais ou menos embasada na experiência que eu tive aqui analisando friamente e tal mas a gente nunca consegue ser 100% porque 100% é só o cara que vive aquilo que está lá vivendo todo dia todo momento e tal mano o que aconteceu o cara quase você viu um raio que passou aqui ele se matou não não está eu tentei pegar mas não deu o cara se matou ali é isso eu vi um míssil descer ainda ai meu deus do céu caraca velho os caras também não os bicicletaiolo firmeiros mas os feinhos tem em qualquer lugar né velho o cara mete aquele chinelo Bahia aquelas C5 tudo fodido e quer descer a milhão consolação ai fecha o farol o cara não consegue brecar né irmão é igual os motoboy com a revisão que ele fez a última em 2010 e o freio das motos é tudo tambor que o cara breca e faz que a moto está morrendo ai o cara quer acelerar no corredor cara o cara da frente eu tenho o maior cagaço se eu brecar com força eu breco ai o cara vem e cai aqui ó e ai já sabe né irmão nove meses o cara está não mas é os cara mano os cara não tem noção do do veículo os cara quer fazer arte os cara quer fazer o impossível com as manutenção tudo fora de hora e sem habilidade ai é foda ai dá coisa boa pra caraco ai dá Brasilzão ai dá o que acontece na internet ai meu Deus bom Eric Granado vai legal teve mais um crescimento ai nessa e vamos ver a próxima né crescimento que eu digo dentro da realidade que está acontecendo lá pra ele é isso e MotoGP 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 é a primeira vez que eu vejo um track day internacional televisionado juro por Deus parece que eu estava assistindo a bateria avançado meu Deus do céu que corrida chata eu vou contar o que eu achei que ia ser a corrida e como foi o que eu pensei eu falei pô e a Anony veio bem em 2016 ele levou né ele fez um pódio então é um cara que tem a mão da pista e o Anony acelera velho é que agora ele quer fazer homenagem ao Tchek Vala e quando o cara faz isso ele vai mal não tem jeito né meu quando você começa a errar as pessoas que você quer enaltecer você acaba né a energia conspira então cara se ele voltar a acelerar o que ele acelerava pelo menos as 12 primeiras voltas antes dele cair o cara é embaçado o cara tem a mão velho o cara acelera acelera pode ter certeza que o cara acelera então eu falei pô teve uma complicação teve um arranca arranca aí com o Vienles e com o Marcos arranca arranca não que eu não vi mas parece que o Marcos saiu do boxe entrou na frente do Vienles atrapalhou a volta rápida enfim eu não sei qual é que foi eu não assisti e também não procurei mas eu vi que o Marcos foi penalizado né e pô será que mandaram meus vídeos lá pra Dorna meu pra penalizar os caras e tal não só o Marcos todo mundo quiser cagada bacana hein velho porque se começar a penalizar só que penalizar também o Marcos pra largar em 4 é largar em 1º o Marcos largando em 4º é 1º o Marcos se largar em 12º é 1º o Marcos ele só pode ser se for pra último e talvez dependendo se for em alta ele vai chegar em 1º então cara enfim eu sei que penalizaram ele pra largar em 1º só que ele largou em 4º tem cara que gosta desses negócios aí e é o seguinte o próprio brother aqui ele olhou o cara depois ele olhou a minha moto pra disfarçar entendeu mas ele olhou ali e aí o seguinte eu falei meu Vinhares vai vir forte né vem legal falei então eu vi já o Yanone brigando legal com o Marcos ali de início dando umas frenagens até no Deus me livre falei nossa agora vai então meu Rossi saiu em 4º não sei se tinha a pegada pra isso nesse final de semana falei mas o Yanone vai lá dá tempo do Vinhares chegar quebra a pau entre os dois e que venceu melhor essa era a corrida que eu imaginei mas a corrida que vocês assistiram foi o Marcos abrindo tipo falando nossa quem que é esse maluco que tá mexendo o saco aqui peraí deixa eu só dar 7 segundos nele e tá tudo bem agora eu vou administrar aqui você viu o Marcos abrindo pra caraca indo embora a pista do cara acho que ele que montou a pista porque o moleque é fenômeno lembra que eu falei no vídeo o moleque é fenômeno é imbatível velho o moleque é imbatível entendeu não tem o cara tem uma habilidade fora de ser astronauta e aí o que que aconteceu ele abriu 7 segundos irmão e virou um track day porque não teve mais ultrapassagem não teve mais nada teve os arcos tentou de início depois morreu também aí o Dovi fez aquela cálcula acho que os caras trabalham com uma calculadora HP financeira científica e anormal que aí que fala assim ó você atrapassa 3 deixa um te passar depois você dá de novo que aí nessa diferença na hora que entrar o ponto somar a raiz cúbica de 3 você vai ficar na frente por 1 ponto ou vai ficar empatado mas na frente não sei acho que ficou na frente por 1 ponto aí o Dovi passa o Pedrosa que tava em base de analgésico morfina, efedrina e adjacência porque né acho que uma de pirona 500mg pro Pedrosa deve ser alucinórdico né velho o cara tem 1,50 com uns 40kg 500mg de pirona o cara morre e aí meu é é é morfina pra ele passou o Pedrosa ficou em primeiro só que o Dovi vai ter que acelerar vai ter que dar combate lá na ponta senão já era só que velho eu não vejo ninguém pra dar combate na ponta por isso que eu gosto por isso que eu falo que o Rossi mesmo velho é um cara que dá combate porque o Vinhales que a gente que esperou também eu também esperei faz um ano e meio que eu tô esperando dar combate velho então não sei tá ligado não sei o Lourenço vai pra Suzuki já já era né talvez no Suzuki ele vá um pouco melhor porque ele é um cara de tocar na lisa talvez tal e a Noni podia voltar pra Ducati seria tesão demais sei lá eu sei que a corrida foi isso aí foi isso que vocês viram aí foi um track day avançado não tem muito que falar dessa corrida não teve nada não teve nada teve o Rossi tentando avançar depois cansou também teve o Jack Miller dando uma passadaça no Lourenço que o Lourenço ele tava na B né velho e era a bateria A aí ele tomou uma do Jack Miller ele ficou puto falou nossa que absurdo o cara vai passar assim tão rápido não pode e foi isso a MotoGP foi um track day eu não tenho eu não tenho o que falar dessa corrida o Maxi meteu 7 segundos a pista do cara ninguém tira a pista do cara e meu se ficar desse jeito cara a gente vai ficar aí uns 4 anos vendo essa pegada aí mais 4 títulos pro Maxi porque não tem ninguém que faz frente com o moleque é não sei Casey Stoner volta por favor Casey Casey hashtag volta Stoner volta Stoner por favor velho o cara tá na idade ainda dá pra dá pra fazer alguma põe o Shai Davis lá do caixa também sei lá alguma coisa assim traz o Ria põe o Ria pra andar não sei faz alguma coisa não fica muito chato a Fórmula 1 a última foi mais irada que essa MotoGP mas é isso espero que vocês tenham gostado até chegar na MotoSprint uma análise é um board essa análise foi diferente preciso não ficar sem análise eu vou fazer o vídeo do Kiss Stoner ver o que a galera pediu e vou apresentar pra vocês o William esse aí é o sobrevivente cara ele é ele cara ele aprendeu com Alce Stevens com o cara do Monstros do Rio com Bear Grylls com Jeff Corwin Corwin sei lá eu todos esses caras aí o cara é nervoso eu vou ter que até colocar legenda porque é inglês só pra você ter uma ideia se não ficar bom na legenda eu vou dublar mas é isso filho cheguei 620 teve mais vídeo pra fazer chegou uns Revit novo que vocês não estão entendendo vocês não estão entendendo é nós filho together very dangerous we trust